Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e de se inscrever aqui no canal, pois é muito importante para que possamos trazer mais conteúdo de qualidade para vocês. É triste ver que a mídia está querendo fazer com o Bolsonaro. É triste ver que jornalistas que antes defendiam o Bolsonaro, hoje falam mal daquele que está sendo a última esperança da mudança nesse país. Essa mudança brusca de posicionamento desses jornalistas passa para o povo que existe o complô dos que detêm o poder para derrubar a qualquer custo esse arauto e última reserva de moralidade na política brasileira. Fica aqui o meu retorno a esses jornalistas. Marco Antônio Vila da Jovem Pan, Raquel Xerazaga do SBT, Reinaldo Azevedo da Band News. Peço a você que comece uma campanha de dislike nos vídeos deles no YouTube. De Marco Antônio Vila, Raquel Xerazaga e Reinaldo Azevedo. A mídia tenta, de todas as maneiras, manchar a reputação do Bolsonaro. Você sabe, você sabe quem está por trás dessa investida? Todos os corruptos do governo estão com medo de Bolsonaro ganha. Corruptos do PSDB, do PMDB, do PT, do PCDB, da Rede, do PR, etc, etc, todos esses puxadinhos do PT, certo? Todos eles estão com medo. Todos os meios de comunicação que tiveram fartas verbas federais para se manter, como a Globo, a Record, o SBT, a Deja, isto é, Epoca e Carta Capital, Folha de São Paulo, etc, etc. Blogs e sites que também tiveram verbas federais como Brasil 247, Brasil de Fato, Brasil Econômico, Luiz Nassif, Diário do Centro do Mundo, Carta Maior, Paulo Henrique Amorim, Fórum e Kennedy Alencar. Nossa missão nessa próxima eleição é não reeleger nenhum político que esteja medido em esquema corrupto. Todos aqueles que estão com rabinho preso nos esquemas que roubaram o Brasil. Isso eu estou falando é de todos, de todos mesmo, incluindo também esses deputados estatuais que têm aí sujeira, esses deputados estaduais que querem ser deputado federal, ou os que querem mesmo continuar sendo deputado estadual, mas que têm sujeira por trás deles. Vamos dar um basta nisso, vamos dizer não para eles, vamos votar contra eles, vamos eleger político honesto. Não votem em deputado estadual, não votem em deputado federal, que tenham sujeira na vida pública, para que eles caiam, para que eles dessa vez se deem mal, para que dessa vez eles percam o foro privilegiado, e com isso caia nos braços do muro, caia nos braços da justiça, e a justiça faça o que deve fazer. Prisão, prisão para corrupto, prisão para bandido. Lembre-se, não anule seu voto. Se você anula seu voto, você está ajudando esse candidato corrupto a se manter, a se reeleger, certo? Quando você vota em outro candidato, certo? Quando você vota em outro candidato que não seja corrupto, você está tirando o voto que era para ser daquele corrupto, para colocar uma pessoa de bem no poder. Então, não anule seu voto. Some seu voto. Some seu voto a milhares de votos de brasileiros honestos, para que possam acabar com a impunidade nesse país. Votem, votem pessoas honestas, votem pessoas limpas, pessoas que não têm um passado sujo, passado de roubalheira, passado de corrupção. E aí, curtiu o vídeo? Não esqueça de deixar o seu like, isso nos ajuda muito. Se inscrevam no canal se ainda não for inscrito. E, pessoal, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho